Música Enviado o especial extraordinário Presidente da República, José Ramazorta, Cairala Sanana Guzmão, Tôona, Roma, Itália. Abertura Senana a equipa, a lo viajem, o se Dubai, o avião Emirates, o número, voo, IK00, o aluhito. Toi, Roma, embaixadora Zuvita, lhe requer as enviar o especial, se festado, Barcelona VIP Aeroporto, o de descansa, minuto balão, não atualiza aquelas informações, quando o programa visita, a equipa prepara a moto com a Santa Sé, o de rastro ao meu Papa Francisco e a Basílica São Pedro Vaticano. Arcebispo Arquidocese Metropolitana Dili, Dom Virgilio do Carmo da Silva S.D.B., hala o viajem, o se Dili, para Roma, e a Quarta Lorongroanulo Resintolo, Fulano Agosto. Bispo Virgilio, Hamutuco Bispo, naingroanulo Siraceluk, se hala Hamutuco e a Fatim Bispo Sirinian, nebe Vaticano Preparaonam. Nunei, hala Lorongroanulo Resintito, Fulano Agosto, Papa Francisco, se hala o cerimôni consistório Bacardi Alfong naingroanulo Resintida, inclui Arcebispo Arquidocese Metropolitana Dili. Equipo Cobertura, Jemen.